Ele foi o inimigo número um da ditadura militar. No final da década de 60, o rosto de Carlos Marighella estava em cartazes espalhados por todo o país como terrorista perigoso e procurado. Depois de mais de 30 anos de militância no Partido Comunista, nove dos quais passados na prisão, ele tinha rompido com os antigos companheiros para se tornar um guerrilheiro urbano. Fundou a primeira organização de luta armada contra o regime, a Ação Libertadora Nacional. Assaltou bancos, bombardeou instalações militares, roubou armamentos, ocupou emissoras de rádio, trocou tiros com a polícia e desafiou as autoridades. Morreu sozinho, aos 58 anos, fuzilado no meio da rua em São Paulo, no dia 4 de novembro de 1969. A operação envolveu mais de 40 policiais e o fogo cruzado entre os próprios agentes matou uma investigadora e feriu outro. No asfalto manchado de sangue da Alameda Casa Branca, morria o homem e nascia o mito. Tratado como bandido pelo governo militar, Marighella emerge dos depoimentos daqueles que o conheceram como um brasileiro cordial, uma alma generosa e solidária, um revolucionário destemido, morto numa luta desigual pela causa que acreditava. 34 anos depois, a companheira de Carlos Marighella ainda se emociona ao falar dele. Clara Scharf continua morando em São Paulo, onde é assessora de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e uma ativa defensora dos direitos da mulher. Acima de tudo, porém, se impôs a missão de resgatar a história do homem com quem viveu perigosamente por 21 anos. Nascida em 1925 em Maceió, Alagoas, filha de judeus, russos e emigrados, Clara Scharf já era filiada ao Partido Comunista antes de conhecer Carlos Marighella. Ao lado dele, mergulhou na clandestinidade por 14 anos. Passou mais nove exilada em Cuba depois da morte do companheiro. Voltou ao país com anistia em 1979, tendo participado da Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos e do movimento Tortura Nunca Mais. Uma vida conturbada, cheia de sobressaltos, mas vivida com paixão e idealismo. Meu sonho era ser médica, não deu certo, e que ser aviadora também não deu certo. Todas as carreiras que eu queria, não pude seguir, não só por problemas de ordem financeira, como também por preconceitos e tudo, né? Mas eu cheguei a trabalhar em Recife, que foi, aliás, meu primeiro emprego, na Base Naval Norte-Americana. Acho que ninguém ainda viu que tenha trabalhado lá. Porque como eu sabia inglês naquela época e sabia datilografia, que agora é computador tudo, né? Mas naquele tempo era máquina, a Remington, né? Olivete. E eu, como sabia datilografia e sabia inglês, daí eu estava procurando gente na Base Naval e eu fiz o teste, passei e trabalhei lá como datilógrafa copista. Então, 42, 43, era uma época, assim, de efervescência, né? De luta de protesto de estudantes, né? O povo queria que o Getúlio rompesse com os alemães, né? E realmente ele rompeu e depois se aliou aos americanos, em troca do desenvolvimento da siderurgia, que esse era o projeto. Então, eu acompanhava essa coisa estudantil, mas eu não era militante de nada ainda. Era uma moça rebelde, né? Rebelde contra a situação social de Maceió. Eu, particularmente, que era filha de judeus pobres, que ninguém acredita que tenha judeu pobre, né? Mas meu pai era pobre. Meu pai tinha um amigo judeu que tinha um filho comunista preso, né? E quando ele me disse que o rapaz tinha sido preso, eu fiquei preocupadíssimo porque eu achava que ele era ladrão, né? E quando eu fui perguntar, depois que ele saiu da cadeia por que ele tinha sido preso, ele disse que eu fui preso porque eu sou comunista. Eu disse, o que é isso? Eu não sabia. Aí ele explicou, o comunismo é um... Depois eu explico, ele falou assim, depois eu explico. Aí um dia ele explicou. E o que era o comunismo? Ele falou assim, bom, vai ser um dia, vai ter uma sociedade que ninguém vai ter, vai faltar nada. Todo mundo vai ter comida, vai ter casa, vai poder estudar o que quiser, né? E não vai ter dinheiro. Vai ser uma sociedade de troca. Aí eu saí, então eu sou comunista. Eu me defini a partir daí, viu? Por essa sociedade que não ia ter dinheiro, ia ter troca e todo mundo ia ser feliz, né? Bom, esse sonho, eu acho que me acompanhou até hoje, né? É, a utopia. Quando terminou a guerra, as manifestações foram enormes no país inteiro, né? Em Recife particularmente. E passou por Recife a filha do Prestes, Anitta Prestes, que tinha sido arrancada do campo de concentração, né? Que a Olga Prestes, a mulher do Prestes, foi mandada pelo Getúlio, entregaram a Olga ao Hitler. Então, Anitta, depois que a guerra terminou e o Prestes saiu da cadeia, ele e Marighella, todos os presos políticos do tempo do Estado Novo, ela passou por Recife. E em Recife houve uma manifestação fantástica, né? Eu acho que milhares e milhões de pessoas foram para a rua. E aquilo tudo foi mexendo comigo, né? Eu fui ficando mais interessada em política. Eu achei que aquilo é que era o futuro, né? Tinha que lutar, tinha que haver essa mudança. E começou assim, a minha militância política começou aí. Não pude ser médica, mas eu pensei, bom, eu vou para o Rio, arranjo um emprego, mando chamar a família toda, né? Meu pai e meus irmãos. E quem sabe eu vou ser aviadora, porque esse era o meu sonho. O meu negócio era a liberdade, né? E cheguei no Rio, fui procurar, mas não podia, né? Porque naquele tempo nenhuma mulher podia pilotar avião. Até hoje tem pouquíssimas mulheres, né? Mas hoje já é permitido, naquela época não era. Aí eu fui ser aeromoça. Eu já completei 21 anos quando eu estava no Rio e me filiei ao Partido Comunista. Porque enquanto eu estava em Recife, eu ainda não tinha maioridade. E como meu pai era contra a participação política, não porque ele fosse contra as ideias. Ele tinha medo. Porque como ele sabia de pessoas que tinham sido presas, torturadas, então ele dizia, não se meta em política porque você vai ser presa, não quero que aconteça nada disso. Então eu tinha que tomar cuidado também para não causar essa dor a ele, né? Esperei os 21 anos, né? Porque eu cumpri no Rio e aí me filiei ao Partido. E aí eu comecei a militar assim ativamente. Sendo aeromoça e depois quando eu deixei a aviação. Porque eu deixei, não sei se um ano e meio mais ou menos, tive muitas decepções, né? Naquela época pouquíssimas mulheres eram aeromoças. E em geral a mulher, ainda hoje um pouco, mas hoje mudou, né? Naquela época, ser aeromoça era como se fosse mulher livre. Quer dizer, livre no sentido de qualquer um podia ficar junto, né? E por causa dessas coisas todas é que eu me desliguei. Nesse momento, quer dizer, 47, o Partido Comunista, que foi legalizado com o fim da Segunda Guerra Mundial, 45, o pessoal saiu da cadeia, 46, houve a primeira eleição, os partidos todos foram legalizados e o Partido Comunista formou a bancada, né? Foi uma bancada, assim, de muito valor político, eles tiveram um comportamento fantástico, defenderam todas as grandes bandeiras da soberania, da independência, da liberdade, dos direitos dos trabalhadores. O Marighella mesmo foi, entre aqueles deputados comunistas, talvez o mais combativo, né? Isso ficou caracterizado na história dele mesmo. Ele sempre era proposto para defender os pontos de vista da bancada, era muito ágil, né? Tinha um pensamento muito rápido e muito inteligente e também muito agitador, assim, na tribuna. Então, ele foi um grande deputado junto com os outros. E existia, naquela época, no Rio, a chamada fração parlamentar, que era uma espécie de... assessoria coletiva. Por exemplo, hoje os deputados têm assessores, cada deputado. Naquele tempo, a bancada toda tinha uma única assessoria, que era até na Avenida Rio Branco, lá no Rio. Nessa assessoria, a bancada toda recebia todos os materiais e informação ali. Se tinha que fazer discurso sobre economia, sobre medicina, o que fosse, era ali que recolhiam todos os dados. E o Marighella era o responsável por essa bancada, por essa fração parlamentar. E foi lá que eu comecei a namorar o Marighella, naquela época. Esse é o capítulo que depois eu vou contar. Eu era eromoça e o Marighella era deputado, só que eu não o conhecia. Eu sabia que existia uma pessoa com esse nome. Naquela época, existia a sede do Partido Comunista na Glória, lá no Rio. Era um prédio velho, tinha um elevador bem velho lá. Tinha uma faixa, era a sede do Comitê Central do Partido Comunista, naquela época. E eu, quando viajava para os estados, eu passava antes lá para recolher correspondência e tudo. Eu levava a correspondência aproveitando a minha promissão. Tarefeira. É, Tarefeira. Não, ele tinha um outro nome. E um dia eu estava esperando, eu estava de uniforme, porque eu já ia para... Eu fui da Aerovias Brasil. Eu estava já com a roupa para ir para o aeroporto e fui passar lá. Até o Amazonas era secretário de organização naquela época. E fui para dizer, olha, eu estou indo para o norte, não sei o quê, para levar alguma coisa. E quando eu estava esperando o elevador, eu vi aquele cidadão alto, Marighella era mulato, que era uma mistura de filho de negra com italiano. Aquele homem alto, ele usava naquela época muito roupa... Não era linho, era como se fosse um brim, que se usava muito no norte, na Bahia, nordeste também, norte e nordeste. E ele estava parado esperando o elevador, mas eu nem sabia quem era. Eu não sabia que era o fulano, que se dizia que era o Marighella. E ele também não sabia quem eu era. Ficou admirado de ver um aeromoço ali. Isso eu soube depois pelo Amazonas, né? Ele olhou, eu olhei, e tudo bem. Não sabia quem era. Eu subi, peguei as cartas e fui embora. Quando ele subiu, ele perguntou ao Amazonas, o Amazonas que me contou depois, né? Diz assim, mas o que é que está fazendo o aeromoço aqui? Ele disse, você não conhece, é a Clara. A Clara Scharff, ela era um moço e militante do PT. Pronto. Nós não nos vimos mais. Eu só vim ver o Marighella depois, quando eu passei a trabalhar na fração. E na fração, como ele era o responsável, a gente se via quase todos os dias. Todos os dias, ele tinha que ir ali, porque ele era o responsável por essa assessoria coletiva. E ali é que se elaboravam os discursos. E eu fui acompanhando a atividade dele como parlamentar. E aí, ele tem coisas incríveis, né? Na atividade dele como parlamentar. O Brasil tinha acordo com a Inglaterra, né? E tinha o negócio da importação do trigo, que vinha da Argentina, aquela empresa Bung and Born, nem sei se existe mais. Existe? Existe, né? E o trigo que chegava aqui era menos. Aí misturavam com farinha de mandioca e o pão. Foi logo depois da guerra, né? E o pão foi ficando escuro e pequenininho. Sabe esse pãozinho francês? E o Marighella, como deputado, recebia todos os protestos, né? Quando as pessoas começaram a reclamar, ele disse assim, manda trazer o pão. Entrega o pão pra mim. Vai mandando. E ele começou a receber os pãezinhos. Mas era um horror mesmo, viu? Pequeno, escuro. E ele foi acumulando. Só que ninguém entendia por que ele estava juntando aquele pão, né? Naquele tempo, ele nem sabia que ele estava fazendo marketing. Mas ele sentou e na hora de falar, quando ele foi chamado pra falar, ele aí começou a meter o pau no acordo, né? Que era um absurdo. O Brasil dependeu de um país como o nosso, que não precisava, podia plantar trigo aqui. Aquelas coisas. Foi fazendo o discurso, denunciou o acordo, denunciou a influência do capital inglês, aquela coisa toda. e na hora, pra ele exemplificar, olha aqui que o povo está sofrendo, né? Olha o pão que o povo está comendo. Ele abriu assim, o pão começou a cair. Foi uma cena inédita. Que naquela época não tinha televisão, né? Teria sido uma coisa incrível, né? Eu não vou ficar dizendo que ele era maravilhoso, porque, se eu vou dizer que eu estou dizendo isso, porque ele foi meu companheiro. Não, mas ele era mesmo maravilhoso. Ele era uma figura humana muito interessante, porque ele sempre foi, ele foi muito crítico sempre. E muito culto, porque você sabe que ele fez engenharia até o terceiro ano e depois, por causa da luta política, perseguido na Bahia e tudo, ele teve que sair e nunca mais estudou na escola, né? Na época que ele foi estudante, ele ficou conhecido na Bahia como um estudante excepcional. fazia prova em versos, coisa inédita na Bahia naquela época, muito satírico. Sempre leu muito Gregório de Matos, eu acho que ele se inspirou muito por aí, né? Ele tinha esse feitiço. O fato dele ser filho de um italiano, operário mecânico, e ser filho de uma mulher negra, que era originária dos Alsace, participaram muito das sublevações contra a escravidão, isso forjou muito um caráter muito interessante, porque ao mesmo tempo ele era doce, aquele jeito meigo, assim, puxou muito o lado negro, ele era ativo, assim, aquele jeito alto, grande, tinha muito feitiço, um pouco parecido com o pai e um pouco parecido com a mãe, né? E sempre muito solidário. Como ele sempre foi pobre, porque o pai tinha oficina mecânica e ele estudava engenharia, ele dava aula de desenho para poder estudar. E sempre um homem muito valente, porque ele foi expressando essa valentia nos momentos mais graves da vida dele, né? Que tem muitas passagens dessas. Muita bravura pessoal, né? Muita bravura pessoal. Não era um cara vaidoso, não era, né? Apesar de ser uma figura incrível, né? Como ser humano e como político, mas ele era uma pessoa muito, de uma simplicidade total e muito paciente. Uma característica interessantíssima dele. Sentava para ensinar, qualquer estudante que procurasse, né? Mesmo depois, já ele dirigente, todo mundo que lidou com ele sabe disso. Ele tinha uma paciência enorme para explicar, para ensinar. Procurava falar português de maneira muito clara, para que as pessoas entendessem, a ponto dele, se ele fizesse um manifesto, por exemplo, e tivesse alguma pessoa de nível cultural mais baixo, ele lia para a pessoa, dizia assim, olha, eu vou ler um negócio aí, ver se você entende. E se a pessoa não entendesse, ele refazia. Foi, talvez, um dos primeiros feministas. Eu até disse isso uma vez no debate. Naquele tempo, não se discutia feminismo, mas o comportamento dele sempre foi de colaboração. Sempre dividiu comigo as tarefas em casa e era duríssimo, porque a gente tinha que fazer tudo sozinho, não podia ter ajuda de ninguém, vida clandestina. Por exemplo, ele não sabia passar roupa, ele lavava e eu passava. Em geral, era assim, né? Ele adorava água, né? Então, ele lavava e eu passava. E ele fez uma coisa, eu disse isso uma vez na entrevista do Jô Soares. O Jô Soares me entrevistou em 94. Primeira vez, né, que eu falei publicamente sobre o Marighella. Ele, um dia ele chegou em casa, e eu estava, eu era militante também, né? E eu estava passando roupa. Aí ele chegou e disse assim, mas por que você não deixa passar roupa na hora que eu estou em casa? Eu disse, mas por quê? Eu tenho que passar mesmo, né? Ele não sabia passar, aí ele disse, não, então vamos combinar uma coisa, você junta roupa, que não era tanta, né? Mas você junta roupa, deixa para passar quando eu estiver em casa. E aí eu leio em voz alta e você passa. Já pensou? Ué, era ótimo, né? Eu ficava passando a roupa e ele lendo, que era para eu não perder tempo, que eu tinha que fazer o trabalho físico ali, né? Não podia estudar naquele momento. Então ele tinha esse comportamento. E não só comigo. E eu estou dando essas características dele, mas nas casas onde ele se escondeu, onde ele foi acolhido, perseguido e tudo, todas as pessoas que lidaram com ele dizem a mesma coisa. Ele sempre teve essa marca. Tomava conta de criança quando ficava nas casas. A pessoa adorava ele, botava a criança no colo, fazia verso, fazia sátira com música da época. Há pouco tempo antes dele ser assassinado, ele fez uma paródia, pena que eu não tenho a letra, com a música do Roberto Carlos, do Kalyambeck. Afetuoso. Afetuosíssimo. A música do Kalyambeck? É. Você não lembra como é que é? Não, a música do Kalyambeck e aquela música do Roberto Carlos. Mas eu não lembro a letra. Ele fez na última casa onde ele ficou poucos dias antes de ser assassinado. Ele tinha essa característica. Então era uma pessoa muito fácil de você conviver. A primeira vez ele foi preso em 1932 na Bahia. O Juracy, que era o interventor do Getúlio naquela época, o prendeu porque ele fez um poema criticando o Juracy. Naquele tempo ele era estudante. Apanhou muito, foi solto. Foi preso depois em 1936, quando já tinha havido o levante de 1935. ele na Bahia, como ele estava já envolvido com atividade política, ele foi muito perseguido e o mandaram para o Rio. Foi aí que ele suspendeu o estudo. Abandonou o estudo de engenharia, terceiro ano, e foi para o Rio de Janeiro. Ele ia ser responsável pela agitação e propaganda. Porque ele tinha muita facilidade para escrever e tudo. E quando chegou lá, ele foi numa casa, deram a ele o endereço, ele chegou na casa, o companheiro tinha sido preso, a polícia estava dentro de casa, esperando que aparecesse qualquer pessoa. E aí ele foi preso, sem saber de nada. Apanhou 23 dias e não abriu a boca. E ele ficou conhecido pela polícia desde aquela época como um homem de muita coragem. Daí ele ficou preso um ano, de 1936 a 1937. Os comunistas todos eram perseguidos naquela época. Comunista, socialista, progressista, qualquer pessoa que fosse contra a ditadura do Getúlio. Ficou preso até 1937. Em 1937, o Getúlio, para fazer uma composição política, que naquele tempo tinha o integralismo também, ele, o Macedo Soares, que era o ministro da época, decretou a lei da anistia. Em 1937, ficou conhecida na história como a Macedada. A lei era conhecida como a Macedada. Daí ele foi posto em liberdade. Ficou escondido novamente e o Partido Comunista, que ele continuava sendo do partido, o mandou para São Paulo. 1937. E ele veio para reorganizar o Partido Comunista aqui. Ficou atuando até 1939. Ele fazia, naquele tempo era mimiógrafo, fazia aquele material todo para distribuir clandestinamente, organizou operários. Ele sempre foi muito ligado ao movimento popular e ao movimento operário. E os intelectuais também. Foi preso em 1939. Para onde é que ele foi? Para a Ilha Fernando de Noronha. Milhares de presos foram para a Ilha Fernando de Noronha. Ficaram em Fernando de Noronha até 1942. Quando Getúlio fez o acordo com os Estados Unidos, de ceder a base em troca da siderurgia, eles passaram para a Ilha Grande. Então, ele ficou preso de 1939 até 1945. Ele, quando saiu da cadeia e foi deputado, que assombrava as pessoas pela inteligência, pelo conhecimento, muitas pessoas não sabiam que ele tinha estudado tanto na cadeia também. Quer dizer, ele teve a base até o terceiro ano de engenharia e depois foi por conta própria mesmo. Ele estudava grego, italiano, inglês, francês. Tudo ele estudou na cadeia. Eu sabia muito inglês, mas ele sabia mais do que eu escrevendo e traduzindo. Ele não sabia falar. Porque como ele estudou sozinho, na cadeia, você é autodidata, aí você não conversa com ninguém. E ele teve uma coisa fantástica, que na cadeia ele criou a Universidade Popular. Ficou conhecida como Universidade Popular. O que era isso? Todas as pessoas, muitas pessoas estavam presas, de todas as profissões. Então, todas as pessoas que soubessem fazer alguma coisa ensinavam a outra. Então, eles criaram tudo. Era uma troca. Era uma troca. Fizeram curso, desde curso, vamos dizer, de matemática, de língua, de tudo, até marcenaria. Tudo que as pessoas soubessem fazer ensinavam aos outros. E isso salvou todas as pessoas praticamente da depressão, daquele sentimento. Você imagina, isolados na ilha Vendoronha, não podia fugir. Porque se fugisse, tinha tubarão. Como é que ia fugir? Quando Marigela ia para a China, eu não sabia que ele ia para lá. Um dia ele chegou em casa e disse assim, Clara, não, porque isso é muito engraçado, porque mostra a personalidade dele. Chegou e disse assim, você sabe que eu vou viajar. Eu disse, é quando? Não perguntei para onde. Ele disse, vou viajar daqui a um mês e eu preciso treinar inglês. Como ele era autodidata, lembra que eu contei? Ele sabia mais inglês que eu, lendo, traduzindo, mas ele tinha dificuldade para falar. Ele disse assim, então vamos treinar. Então, a partir de agora, um mês é pouco, mas vamos treinar. Então, a partir de agora, você não fala mais nenhuma palavra aqui em português. Se você quiser água, se você for fazer não sei o quê, vai dizendo tudo em inglês. mas ele tinha uma dificuldade enorme para falar. Você dizia, hat, chapéu, ele não conseguia dizer hat. Era o, é como se fosse let. Eu dizia, não, let é outra coisa. Mas foi muito difícil. Finalmente, ele viajou, né? Quando a gente se encontrou, na volta, ele dizia, escuta uma coisa, você não esteve aonde mesmo? Ele estive na China. E como é que você se arranjou com aquele inglês? Ele dizia, ah, foi ótimo. Como foi ótimo? Você tinha maior dificuldade. Ele dizia, então, você não dizia que eu não sabia dizer hat? Os chineses também não diziam hat. E eu me entendi perfeitamente com eles. Marighella foi para a China e, nesse mesmo período, eu fui para Campinas. Quer dizer, eu ia com a incumbência de montar uma escola. Uma escola de formação política. Saí do Rio com a mala cheia de livros, etc. E, quando cheguei em Campinas, fui presa. Porque o companheiro que foi me esperar, eu não conhecia, eu nunca tinha ido a Campinas. E o companheiro que foi me esperar, era líder, era líder dos rodoviários. E estava clandestino também. E estava com prisão preventiva. Eu não sabia nada disso, né? Cheguei lá, desembarquei na estação e, enquanto ele foi me levar para uma casa onde eu ia ficar para depois montar a escola e tudo, a polícia... Suponho que tenha sido isso, né? A polícia o localizou, porque ele estava sendo procurado, e ele que foi me buscar na rodoviária. Olha que mancada, né? Até ele me levar na casa, fazer aquela mudança toda, a polícia o localizou e cercou os dois. Como ele conhecia a cidade, ele conseguiu fugir. E eu fiquei ali. Comecei a gritar, abaixa a ditadura de Getúlio Vargas. Mas não tinha ninguém, só a polícia em volta de mim. Eu estava indignada, né? Eu tinha acabado de chegar na cidade, não tinha feito nada. Eu com a mala de livro cheia de... E tinha uma faixa linda, né? Uma japonesa que um companheiro tinha ido a um congresso de trabalhadores agrícolas do Japão, não sei aonde. Linda a faixa. E eu tinha posto a faixa dentro da mala, né? Para mostrar como é que se fazia em outros países. Eu nem sabia, dizia, viva os trabalhadores da agricultura, sei lá o que era. Era uma coisa desse tipo. Quando eles me aprenderam que abriram a mala, que viram aquela faixa, também não sabiam o que queria dizer, nem perguntaram a ninguém. cheia de livros de economia política e tudo. O que saiu nos jornais? Que eles tinham prendido um espiã. Um espiã comunista. Tanto que a imprensa da época dizia isso, né? Presa em Campinas. Um espiã comunista cujo amante fugiu. O companheiro que se mandou conseguiu fugir. Uma coisa assim, absurda. Até que chegou o momento que eles resolveram me tirar de dentro da cela e me levaram lá para o fórum. Cheguei lá, o fórum cheio de polícia. Parecia que eu era um monstro, polícia por todo lado, com metralhadora e tudo. E eu fui para lá. Aí eu pensei comigo, bom, eu vou falar. O que eu vou falar? Estou pensando, vou dizer, né? E quando eu estou pensando como é que eu ia, se eu ia dizer, diante dessa situação tão desigual, entra um advogado, que já morreu, um advogado maravilhoso daqui de São Paulo, o Altivo Ovando. E o Altivo Ovando entra, ele usava um terno preto, e foi falar com o juiz. Estava começando as perguntas, né? Daí ele chegou lá e cochichou lá no ouvido do juiz, né? E o juiz fez assim e ele veio para perto de mim. E aí ele chegou e disse assim, que eu tinha que dar meu nome verdadeiro, porque senão eu não podia, eles não podiam impetrar a Bias Corpus. E eu sofri muito com isso, viu? Porque eu pensei que eu ia sair daquela cadeia sem ele saberem meu nome de verdade. para protestar contra o absurdo que era aquela prisão, né? Daí ele, quando ele disse que eu tinha que dar o nome, não teve jeito. Quando o juiz perguntou, seu nome? Aí eu falei, Clara Char. Todo mundo, a imprensa toda que tinha acompanhado tudo, ficou... Aí ele perguntou, eu disse, a senhora é membro do Partido Comunista? Eu disse, não. A senhora é comunista? Eu disse, sou, com muito orgulho. Aí o pessoal do Rio, impetrou a Bias Corpus pelo Rio, alegando que eu era uma pessoa que eu tinha chegado em Campinas com a mala de livro, etc e tal, não tinha feito nada, nem tinha aberto o livro ainda, né? E aí eles firmaram a jurisprudência, que foi firmada em consequência desse caso, que ter material, que eles diziam, material subversivo, não era crime. Era crime você ser apanhada distribuindo. A partir daí é que eles me soltaram. Os comunistas naquela época eram contra o Getúlio, até em manifestos e tudo, mas quando houve o tiro, que aí o povo foi para a rua, indignado, começou a quebrar coisa, os comunistas se aliaram ao povo naquela hora. Muita gente foi para a rua e percebeu que havia um enraizamento muito grande do sentimento do povo pelo Getúlio, né? Mesmo tendo havido Estado Novo, por causa daquelas bandeiras todas que se dizia que eram de responsabilidade dele, a legislação trabalhista. Ele era conhecido como o pai dos pobres, né? Então a massa popular, ela sempre... Depois, mesmo porque no golpe, quando houve o golpe contra o Getúlio, quer dizer, quando fizeram aquela armação toda, o Lacerda, que foi aquela figura do corvo, como se dizia, o povo tinha ódio dele por causa da morte do Getúlio. Então foi muito incrível essa mudança. E isso foi abrindo o caminho e foi mudando também um pouco a posição dos comunistas depois da morte do Getúlio, que acabou dando no apoio a Juscelino em 1955. Quando o Juscelino foi eleito, os comunistas já tinham feito um acordo com ele. Não sei se vocês sabem disso. Quem participou dessa conversa foi o Marighella, o Letelba Rodrigues, estão todos mortos, e o Jorge Amado. O acordo era o seguinte, se o Juscelino concordasse em respeitar liberdades no país e legalizasse o Partido Comunista, ele teria em troca o apoio à candidatura dele na presidência. E o Juscelino fez o acordo, só que ele não cumpriu depois de legalizar o partido, mas os comunistas ficaram legais. Ele não legalizou o registro formalmente. Inclusive, os comunistas e outras pessoas participaram dos comitês de apoio a Juscelino em 1955. Eu mesmo participei de um comitê no Rio. Todo mundo fazia campanha de apoio ao Juscelino. E os comunistas tinham sede na Cinelândia. Todo mundo perguntava assim, onde é que está o pessoal? Onde é que eu falo com o Marighella, com o Prestes? Ali no prédio da Cinelândia. Eles alugaram lá o salão enorme e lá o pessoal se encontrava, reunia, era tudo aberto. Então, nessa época, que era a época da liberdade, que foi sendo reconquistada e que depois se juntou com o período do Jânio e depois do Jango, foi o período que nós, ele e eu e muitos outros, nas suas diferentes casas, vivemos legais. Quer dizer, de 1948 até 1955, 1956, aliás, quando nós alugamos a casa no apartamento do Rio, nós nunca vivemos com nome verdadeiro, porque era tudo clandestino. Em 1956 é que nós pudemos viver pela primeira vez. O Carlinhos é fruto de uma ligação que ele teve com uma moça na Bahia, que depois não deu certo, ele se separou, nasceu o Carlinhos, ele registrou, e o Carlinhos viveu muito pouco tempo com ele. Só viveu com a gente na época da legalidade, essa que eu te falei, do tempo do Juscelino até o golpe. Ele morava com a gente, nós moramos lá no Rio, na rua Correia Dutra, no Flamengo. E ele estudava no meu colégio. Quando veio o golpe, enquanto nós vivemos juntos, ele conviveu com o pai todos os dias, porque o Marigela chegava tarde, às vezes ensinava matemática a ele, tinha uma paciência danada, contava história. Ele adorava aquele pai, porque o Marigela era mesmo carinhoso com todas as pessoas, e carinhoso com o filho também. Ele viveu 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 8 anos. Viveu junto do pai. E aí foi ótimo, a gente ia no cinema junto, conversava e brincava, dentro das possibilidades do tempo. O Marigela gostava muito de ópera, ele dava muita risada, o Carlinhos, que não era muito fã de ópera, mas ele também gostava de samba, aquelas coisas. Lia muito, muito, e ele influiu muito também no gosto do Carlinhos, pela leitura. A convivência não podia ser 24 horas por dia, porque ele estava fazendo uma coisa e o filho outra, o filho estava estudando. Quando veio o golpe em 64, que nós tivemos que sair correndo de casa, que a polícia entrou pelo elevador e nós descemos pela escada, por isso que nós não fomos presos dois naquele momento, ele foi expulso da escola só por causa do nome. Carlos Augusto Marigela. O Carlinhos foi expulso do colégio por causa do nome. Aí o que ele fez? Ele não podia vir orar com a gente, porque nós tínhamos que sair de casa, perseguidos. A polícia entrou para prender naquele momento. E ele teve que voltar para a Bahia. E nunca mais ele viu o pai. Eu nunca tinha visto Marigela chorando na minha vida. E vi naquele momento. E o... O mundo dele caía. É. Mas ele teve uma reação diferente de outras pessoas. porque o Agildo, por exemplo, saiu da luta. Se afastou. O Jorge Amado se afastou. Saiu do partido. Cuidou lá da... Cuidou lá da... Nunca deixou de ser um homem de esquerda, mas não militou mais. E o Marigela se recompôs, né? Depois. E começou a dizer que tinha que continuar a luta. E ele foi procurar. Ele ia de casa em casa. Aquele pessoal mais atuante, né? Para convencê-los de que eles não deviam abandonar a luta por causa disso. Que aquilo tinha sido uma coisa imperdoável. Mas que isso tinha acontecido lá. Mas que a gente devia continuar aqui. E para que nunca acontecesse uma coisa dessa aqui nem em qualquer país que lutasse pelo socialismo, né? Você sabe que o Lacerda se aproveitou e começou a dar batida nas casas lá no Rio para pegar gente, né? Porque eles pensaram que naquele momento ia ter alguma conflagração. E começaram a perseguir os comunistas. Foram na casa. e eles foram lá no apartamento. Chegaram lá, o Marigela não estava. Ele estava na Bahia. Eu estava sozinha. E a gente tinha um quarto e uma sala naquele apartamento. Então, quando ele não estava, eu não abria o sofá. Ainda dormia no sofá. O sofá estava assim. E eu sozinha. Pensando, bom, ele só deve chegar amanhã. O golpe, a renúncia do Jânio o pegou na Bahia. Você sabe que a polícia chegou lá, começou a bater na porta de madrugada para eu abrir a porta que eles queriam entrar para pegar o Marigela, né? Eles não diziam que era para isso, mas eles diziam, abram, abram. E eu comecei a gritar. O prédio todo foi apanhado de surpresa, né? Entra aquele bando de policial com metralhador e tudo. Eles derrubaram a porta. E quando eles derrubaram a porta, eles olharam e ficaram admirados porque o apartamento era pequeno, né? Viram, entraram no quarto, estava o sofá aberto de um lado só, correram na cozinha que era pequeno, no banheirinho aí. Aí se deram conta, eles ficaram furiosos porque eles pensavam que a gente vivia num baita apartamento, né? Só tinha livro. Foram embora. O Marighella voltou no dia seguinte e ele subiu tranquilamente e nem sabia o que tinha acontecido. Primeiro, ele nunca maltratou ninguém como ser humano. Ele podia discordar de você, mas ele era incapaz de te dizer uma grosseria, de te xingar, assim, grosseiramente, por não discordar. Ele podia não concordar, mas você era um ser humano que ele respeitava, mesmo com divergência. A mesma coisa ele fazia dentro do partido. Ele não concordava com muitas das coisas que aconteciam no partido, mas ele não dizia isso fora. Ele só dizia ali dentro na reunião. Quando aconteceu a renúncia do Jânio, teve depois a reunião do Comitê Central. Isso que eu sei no negócio do partido. E ele, na reunião, que foi em 1962, aqui em São Paulo, ele fez uma intervenção que ficou famosa na época. Fez uma crítica aos métodos de direção do partido. Contra a culta personalidade do Prestes e propôs uma outra forma. Falou que o partido não estava preparado, tanto não estava preparado que teve a renúncia do Jânio e o partido não interferiu em nada. Não tinha forma de se manifestar. Nem a favor, nem contra, porque estava totalmente despreparado. Ele achava que estava tudo maravilha, né? Que agora era liberdade e mais nada. E ele fez uma crítica muito, ficou famosa essa crítica dele em 1962. Mas ele continuou no partido. Ele disse assim, eles vão dar o golpe. E a direção achava que não. Aí, numa reunião que houve na direção, ele disse que o partido tinha que se preparar que ia ter o golpe, eles iam pegar todos os comunistas, iam prender todo mundo, iam pegar o povo desprevenido e que o partido teria que alertar o povo para qualquer anormalidade na democracia. Mas o Prestes estava tão convencido que estava tudo bem que no dia 31 de março ele fez uma palestra na ABI, lá no Rio, e declarou que o golpe não ia acontecer e que se os golpistas levantassem a cabeça, o governo tinha um esquema militar que barraria o golpe. De 31 de março, na ABI. não, 25 de março, eu acho, que foi o dia do aniversário, é, aniversário do partido, é, 25 de março. E o Marighella convencido que o golpe estava em plena marcha. O que ele fez? Ele saiu de casa, isso eu não sabia, eu soube depois, quando ele me avisou, ele foi no lugar e arranjou uma casa de reserva. Disse, não, se houver qualquer coisa a gente vai ter que sair daqui, porque eles vão vir aqui e vão invadir. Já tinham invadido na renúncia do Jânio, para procurá-lo. Aí, a coisa foi ficando quente, braba. Quando chegou na véspera do golpe, ele chegou em casa e disse assim, olha, Clara, a gente vai sair daqui. Aí, pegamos uma maleta, eu fiz umas peças de roupa, ele pôs outras, deixamos tudo como estava, porque não podia levar aqueles livros nem nada, e descemos pelo elevador. A gente desceu pelo elevador e a polícia subiu pelo elevador. A gente desceu pela escada e a polícia subiu pelo elevador. Ele só não foi preso ali, ele e eu, por causa dessa visão que ele tinha de que o golpe ia ser deflagrado. Os comunistas não tinham nem onde se esconder, eles bateram em tudo que foi casa. Teve gente que dormiu em automóvel, porque não tinha onde ficar. As famílias apavoradas todas, porque eles entraram com toda a violência. E ele, no dia seguinte, depois da gente ter saído de casa, o golpe deflagrado, ele começou a andar por aí para procurar gente para organizar a resistência. Um mês e nove dias depois, ele foi baleado, uma coisa estúpida, ele entrou no cinema, porque ele percebeu que ele estava sendo seguido. Entrou no cinema, fizeram o cerco, acenderam a luz e numa matinê deram o tiro, que é aquela foto que vocês têm nesse livro, a imagem, a imagem e o gesto tem a foto. E essa foto só existe por causa de um jornalista do Correio da Manhã, que estava no cinema, que era tarde, um matinê, ele estava com a filhinha dele e estava com a máquina de durada, que ele ia depois para o trabalho. Aí, quando houve o fato que eles acenderam a luz, obrigaram o gerente a acender a luz, eles disseram que iam pegar um ladrão, aquilo cheio de criança, suspenderam o filme, as luzes se acenderam, a polícia entrou e atirou no Marigal ali mesmo. Aí, ele começou a gritar abaixo da ditadura, a ditadura não está fascista e foi aquele horror, sangrando. E esse jornalista tirou a foto na hora que estava sendo arrastado para ser posto no camburão e foi para o Correio da Manhã depois, deixou a filha em casa e foi para o Correio da Manhã e disse, olha o que acabou de acontecer. Porque era a ditadura já, e o Correio deu a notícia. E aí, protestou, todos os jornais protestaram contra esse tiro. Bom, aí ele ficou preso com o tiro, tiraram a bala, ficou preso 80 dias, naquelas condições, você sabe que ele fez uma coisa incrível na cadeia. Não sei se você se lembra do nome do general Taurino Rezende, inclusive tem um filho que também foi preso, houve um movimento de opinião muito forte de que havia tortura na cadeia e tudo e o Taurino foi visitar, formaram uma, ele era da CGI, daquelas comissões gerais de inquérito e ele foi na cadeia. Ele foi meio a contra gosto porque o filho dele estava preso, acho que ele é em Recife e ele foi visitar a cadeia e o Marighella que estava preso com a marca da bala no meio daqueles presos todos, na hora que o Taurino começou a percorrer as celas, ali no rio, ele arrancou a camisa e fez um discurso lá em defesa de todos os presos que estavam lá, tinha gente que ficou cega, porque eles, teve gente que ficou com os pés machucados porque eles botaram lata com aquelas pontas e a pessoa tinha que pisar ali, eles torturavam a pessoa ali, ficavam com os pés todos feridos, fizeram coisas horríveis. Ele arrancou a camisa e lascou o discurso. O Taurino ficou em pânico e teve que ir embora, ele não aguentou ficar porque ele perdeu 19 quilos e a gente preocupadíssima com a saúde dele, porque quando ele foi solto, o Boré, aquele bandido, falou assim, vocês vão ver, esse homem vai sair, ele teve que soltar por causa do habeas corpus, o primeiro não, o segundo, foi até o Sobral Pinto que impetrou o habeas corpus. Ele disse assim, eu vou soltar esse homem porque a justiça me obriga, mas vocês vão ver, esse homem não vai parar de lutar, vocês vão ver o que ele vai aprontar. Falou assim mesmo. Bom, Marigela saiu de lá, nós ficamos super preocupados com ele, né, magro, assim, ansioso para fazer coisas, né. Bom, foi posto em liberdade, o que ele fez? Quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa é que ele visitou todas as redações de todos os jornais do Rio de Janeiro, todas, desde o Jornal do Brasil, Correio da Manhã, até o dia, que era chamado o Jornal do Sangue, né, porque a luta, a luta democrática, que era do Tenório Cavalcante, é. Aí ele foi em todos os jornais, tirava o paletó, tirava a camisa e mostrava, olha, foi assim que deram o tiro. O pessoal da imprensa ficou assim, emocionado, né, ele explicando e denunciando a ditadura. Essas fotos ficaram famosas no mundo, inclusive. Saiu dali, foi procurar um companheiro que tinha um sítio, que era amigo dele, que ele conhecia, né, no estado do Rio, não interessa agora dizer, nem me lembro direito o nome do lugar. E, ele disse, e aí o companheiro disse assim, tá bom, você vai lá pra casa, que lá é uma casa, uma casa pequena, né, mas tem muito sol, você pode se recuperar, se alimentar bem, lá tem uma vaquinha, você toma leite. E fomos nós dois pra lá. E ele redigiu esse livro, que eu vou mostrar pra vocês, que a gente reeditou depois, chamado Por Que Resistir à Prisão. Aí ele conta toda a história da prisão, por que que ele reagiu, o que que ele pensava, o que que ele achava que... E achava que o povo brasileiro ia continuar a lutar. E que tinha que formar mesmo uma frente anti-ditadura. Aí ele vai expondo todas as ideias. E que o caminho era da resistência. E foi procurar a direção do partido. Você sabe que a direção do partido ficou contra o livro? Um setor era a favor das posições do Prestes. De que naquele tempo não podia fazer nenhum tipo de resistência como o Marighella queria, né? Não era a resistência armada que ele estava propondo ainda. Ele propunha um caminho mais agressivo na resistência contra a ditadura, que continuava cruel, matando gente, prendendo e tudo, né? Daí ele veio ao Congresso e fizeram as reuniões, né? E ele ganhou por maioria absoluta. Parece que teve três votos contra na reunião. O que que fez a direção naquela época? Viu que ele ia ganhar a direção do partido em São Paulo e provavelmente no Brasil. Daí eles desconheceram o resultado daquele Congresso e criaram uma direção outra. Nesse meio tempo veio um convite de Cuba para a reunião da OLAS, que era a organização latino-americana de solidariedade, né? Era a época da guerra do Vietnã. E aí o Partido Comunista não quis ir. Não quis mandar ninguém. Que achava que aquilo era aventura, não sei o que, né? Aí ele foi. Foi por conta dele. Quer dizer, foi. Como o partido não queria, ele fez uma carta para o partido se afastando da executiva, que é uma carta belíssima, que é aquilo que eu falei para você, que ele nunca atacava ninguém do ponto de vista pessoal. É uma carta de um respeito, de uma dignidade. Tem aí no livro essa carta. Muito bonita. Ele se despedindo, né? Dos companheiros com os quais ele tinha lutado a vida inteira, né? E ele foi para Cuba. Lá ele recebeu a notícia da morte do Che. Tanto que o livro, o texto que ele escreveu algumas questões sobre guerrilha no Brasil é dedicado ao Che. No título, né? Voltou quase no fim do ano, né? 67. E aí ele começou... Bom, aí ele já não era do partido, ele tinha se afastado, né? Eles disseram que ele foi expulso, mas ele se afastou antes, né? E ele achou que tinha que ir buscar um outro caminho. Daí surgiu a ideia de se formar um outro partido, que é o Apolônio, o Gorender, que entraram nessa tese. Mário Alves... É. Mas ele não. Ele disse que não era o caso. Ele achava o seguinte. Ele achava que, se formasse um outro partido, seria também de cima para baixo. Ele achava que não podia mais ser assim. Que estava provado que o Partido Comunista não teve condições de enfrentar a ditadura. exatamente porque tinha essa estrutura. Ele achava isso, né? E também porque tinha uma linha errada. Daí ele achou que a única forma de se enfrentar a ditadura é através da ação. E aí ele propôs... Primeiro se formou o Agrupamento Comunista e o Agrupamento Comunista depois evoluiu para a ação de libertação nacional. Ele queria constituir no Brasil uma sociedade socialista. Ele achava que Cuba, apesar de ser absolutamente diferente, tinha dado uma lição, né? Que um povo pequeno ali nas barbas do americano tinha transformado a sociedade. Naquela ação que houve no Rio do IPEG, que foi a primeira ação que ficou caracterizada como sendo uma ação para arrecadar fundos para a luta, e foi aí que saiu o cartaz, o primeiro cartaz Marighella Inimigo Público, né? Naquela época, que até tem uma cena muito engraçada, ele foi comprar um jornal um dia porque ele era de uma audácia incrível, né? De peruca, né? Peruca horrorosa, né? Que era sempre de mulher que a gente cortava, né? Para ele poder... Porque ele não podia andar de dia. Ele grande daquele jeito, né? Qualquer pessoa reconhecia, né? Ele era muito conhecido. Ele tinha que sair com muito cuidado, né? Então, ele... Mas ele não aguentava. Quando você via, ele estava na banca de jornal. Você imagina, em plena luta, ele procurando ver o jornal do dia. E um dia ele estava no jornal, depois que ele foi considerado inimigo público, né? Essa cena é... Dá cinema isso aqui. Aliás, a vida dele dá cinema mesmo, né? Chegou na banca para pegar o jornal e tinha o cartaz dele lá. E uma mulher encostou para comprar o jornal e olhou e disse assim, se eu encontrasse esse homem, eu guardava ele na minha casa. Ele chegou eufórico. Diz assim, você está vendo? Uma dona de casa simples que estava ali na banca e comprou o jornal, nem sabia que eu estava ao lado. Ele não era a favor desse sequestro naquele momento. Isso é muito interessante, historicamente falando. Ele achava que o sequestro era uma forma de luta, né? Para poder libertar presos políticos que estavam sendo torturados. Gregório Bezerra, que eram pessoas que ele queria um bem enorme, que eram lutadores. Mas ele achava que não era aquele o momento. Quer dizer, não estava decidido que ia ser ali. Mas, o Toledo, que naquele tempo tinha um papel importante, e outras pessoas que participaram daquela ação, fizeram a observação toda na embaixada e tudo e fizeram o sequestro. Ele estava vindo para São Paulo, ele podia ter sido preso na estrada. Mas, quando o sequestro se deu, que ele viu que fato tinha acontecido, ele disse, não, agora tem que libertar os presos políticos. Daí, o manifesto é de autoria dele. Aí, ele fez o manifesto, que é belíssimo, né? E conclama o povo a apoiar a ação que era para libertar, não era para matar o embaixador nem nada, era para fazer a troca, né? Pelos presos políticos. mas uma das condições era que o manifesto fosse lido pelas estações de rádio, que enquanto eles não lessem, eles não soltavam o embaixador. E você sabe que foi a primeira grande vitória ali, porque todas as emissoras tiveram que dar, foi uma rede e tiveram que ler o manifesto. Foi um assombro aquilo, né? Em seguida, eles soltaram o embaixador, aí o cerco em torno dele se apertou. Nesse tempo, ele já tinha estabelecido relações com os dominicanos também, né? Que os dominicanos, ele achou que os dominicanos iam colaborar muito numa situação de dificuldade, de tirar gente do país, achava também que os dominicanos podiam percorrer as estradas do Brasil, para dizer os caminhos por onde a luta podia se desenvolver. E ele foi estreitando a relação com os dominicanos nesse dia, 4 de novembro, os dominicanos estavam presos, foram torturados, não aguentaram e a polícia queria saber como é que eles se encontravam com Marighella. Aí eles deram o local e tudo. Disseram, a gente se encontra na lâmina da Casa Branca. E como é que vocês marcam? Aí eles deram o serviço todo, né? Se ele liga para a livraria duas cidades e a pessoa atende, se disser que está tudo bem, significa para ele que ele pode ir lá. E foi o que aconteceu. Os curas foram torturados, foram trazidos do Rio para São Paulo, presos aqui no DOPS, tanto que o pessoal todo que estava preso viu quando eles foram retirados da cela. Não sei se todos viram, mas muitos viram. A polícia pegou os dois, botou dentro de um Volks e o Volks era de um companheiro, um engenheiro e o Marighella conhecia esse Volks, era um Volks azul. Então, quando ele chegou lá, ele viu o Volks e disse, bom, estão ali, né? Botaram policiais, homens e mulheres nos carros, como se estivesse namorando. Eles montaram todo o cenário para a operação, esperando que ele chegasse. O carro chegou com os dois padres, ficou lá e ele ia entrar e se encontrar com os padres. Ele ia entrar no carro, conversar com os padres e depois ia embora. E ele ia acertar a coisa de tirar gente do Brasil, porque ele estava preocupado com a vida do Toledo, com outros companheiros que estavam muito ameaçados e que eram frágeis fisicamente. Ele estava preocupadíssimo com isso. Toledo, por exemplo, que era uma pessoa que tinha problema de saúde. O sonho dele era tirar o Toledo daqui. E aí o Marighella, não sei onde ele estava, porque ele passou o dia todo fora, teve em vários lugares e alguém o levou para lá. Esse companheiro, que era dono do apartamento onde nós tínhamos ficado nos últimos dias e de onde ele saiu de madrugada, no dia 4, ele, às 8 horas, ele combinou pegar o Marighella 8h30, porque o Marighella ia se encontrar com os dois padres às 8h da noite e às 8h30 ele ia buscá-lo para trazê-lo de novo para esse apartamento onde eu estava. daí ele foi, ele chegou um pouco cedo, aí foi tomar um chope, estava muito calor, ele foi entrar no chope, quando ele ia entrando na rua, que era para pegar o Marighella e trazer no carro, ele conta isso no depoimento, porque isso ninguém viu, eu não vi que eu não estava lá, ele disse que quando ele foi entrando assim, o policial falou para ele assim, não, não passe não, não passe não, porque mataram, mataram um terrorista. Diz que nessa hora ia saindo uma senhora, é aqui perto da região, disse que a senhora abriu o portão, ela estava saindo, disse assim, mataram o Marighella, porque alguém deve ter comentado que era o Marighella. Ele ficou, você imagina, ele ia buscar o Marighella para levar, aí ele foi lá e... espantado. Aí ele chegou lá, ele foi de oito e meia, aí ele voltou correndo, lá para o apartamento, chegou lá e disse assim, eu disse, cadê o Marighella? Ele disse assim, ai claro, tem uma notícia para ti, a Marighella foi assassinada, mataram o Marighella agora. Eu não queria acreditar, porque era uma coisa tão louca, tão inconcebível, quer dizer, eu sabia que ele estava ameaçado sempre, mas aquele foi tão brutal, ele sabia que ele ia voltar às oito e meia, aí eu fiquei preocupada com o dono da casa, ele era casado e tinha uma menina. Aí eu disse, então todo mundo tem que sair daqui correndo. A notícia era, morreu o terrorista, a Carla Marighella, num tiroteio, não é verdade, não houve tiroteio, então o Marighella carregava, quando ele saía, ele carregava uma capanga até velha, estava até estragada, eu brincava com ele que tinha que arranjar outra, porque aquela estava muito gasta, ele carregava ali um aparelho de barba, que é onde ele estava, ele fazia barba, um revólver, uma coisa pequenininha, sei lá, que ele nunca usaria, em qualquer circunstância, eu acho que nem dava para usar, e uma pílula de cianureto, porque ele tinha declarado que ele não ia se deixar prever vivo, porque ele já tinha sofrido muito, ele sempre tinha sido muito torturado, ele dizia muito isso, então é claro, se eu for pego, eu não me entrego, sei, tomar um, eu morro, mas eu não me entrego, mas não atirando, ele ia morrer mesmo, tomar um, isso é o que ele pensava, não deu para fazer nada disso, daí, passou-se o tempo, a imprensa todo dia, dizendo horrores, contando milhões de mentiras e tudo, e dizendo que ele tinha atirado, e que então o Fleury tinha que ter reagido, a polícia reagiu para se contrapor, que ele entrou como guarda de segurança, tudo mentira, não tem nada disso, analisada a bala, não sei o que, a arma, está provado que o tiro, que a arma não foi usada, quer dizer, ele não chegou a dar tiro nenhum, e a gente incluiu essa parte, nesse documento, nos outros que a gente estava preparando, e isso foi o que provou que ele não tinha sido assassinado em tiroteio. Eu, depois de bastante tempo, fui para o exílio, eu estava com direitos políticos cassados, e eu perdi dez anos, não podia trabalhar, não podia fazer nada aqui, procurada, aí eu tive que ir para o exílio, fui para Cuba. Quando eu voltei de Cuba com a anistia, aí a gente, eu voltei, a anistia foi decretada no dia 28 de agosto, e eu queria de qualquer maneira fazer uma solenidade em homenagem a ele, no dia 10, que era o décimo ano do assassinato, eu voltei em 79, né? Daí a gente tentou fazer um ato, eu cheguei em outubro, e no dia 10 de dezembro que a gente conseguiu, não dava tempo, né? Então, o que a gente fez? Junto com a Comissão Brasileira de Anistia, aqui em São Paulo, a gente foi no cemitério, já era anistia, né? Para tirar os ossos dele e levar para a Bahia. Aí a polícia foi atrás, foi um inferno, mas a gente fez a primeira homenagem a ele aqui no Sindicato dos Arquitetos, foi uma solenidade até muito bonita, porque vieram todas as forças de esquerda que estavam clandestinas, apareceram lá em homenagem ao Marighella, a gente levou os ossos para a Bahia. Nesse meio tempo, na Bahia, o Carlinhos, o filho dele, já tinha feito o túmulo, o Niemeyer fez a lápide, com a ajuda do Chico e ele, através deles que eu consegui rápido e a lápide é muito bonita. Se a ditadura não tivesse feito o que fez com o Marighella e tantos outros, se os norte-americanos não tivessem, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, para eu voltar um pouquinho para trás, não tivesse pressionado o governo do Dutra para caçar o registro do Partido Comunista e caçar o mandato dos deputados, numa ingerência nos assuntos e na política brasileira, o caminho do Brasil teria sido diferente. Era ou não era? O que é que eles lutavam naquela época? Eles eram parlamentares. O que é que eles faziam no parlamento? Faziam discurso, propondo coisas. Reforma disso, reforma daquilo, lei tal, defesa da Petrobras. Era isso. Quer dizer, por que esses homens entraram na luta? Tem que ver, né? Porque você pensa, poxa, aí você vem hoje. Não é ótimo a gente estar na democracia que foi conquistada graças aos caminhos percorridos por todos esses homens e mulheres. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, o homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. O amor é que não se detém.